Aí eu de Califa, de Califa, de Califa Didi Califa, só na história de sucesso Agüenta o sucesso Ô dona Raber, ô dona Raber Olha e escuta o que eu tô te dizendo Olha e escuta o que eu tô te dizendo Então vem que a buceta armada Que eu vou bater com meu piro lá dentro Olha e escuta o que eu tô te dizendo Eu vou bater com meu piro lá dentro Então vem que a buceta armada Que eu vou bater com meu piro lá dentro Dona Maria, sua filha tá bem Rabale, rabale, vai Rabale, vem Rabale, rabale, vai 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 Lança na mão, te aleca no chão Lança na mão, te aleca no chão Abinaiado, abinaiado Vai fazendo a posição Abinaiado, abinaiado Vai fazer na posição Nança na mão, te aleca no chão Abinaiado, abinaiado Vai fazendo a posição Abinaiado, abinaiado Nança na mão, te aleca no chão Abinaiado, abinaiado Vai fazer na posição O Didi Califa só nas paradinhas de sucesso Agüenta mais sucesso Agüenta mais sucesso Agüenta mais sucesso Cada um fala aqui Pra mim você é o mais pica danado Bumbum Bumbum Bumbum